TBG e Ningaf Tertend, Capítulo 416, Oposição Seriz Vritra Aconteceu lentamente no início. Olhos arregalados e injetados se voltando para mim, sondando a escuridão em busca da fonte da aura que eles sentiam entorpecer seus sentidos e tomar conta de seus corações. Quando eles me viram, seus olhares atordoados, um por um, foram inevitavelmente atraídos para o artefato sangrento que segurava em minha mão direita. Bocas se abriram de horror, mas quaisquer palavras que pudessem ter dito se alojaram em gargantas contraídas. Ferramentas escorregavam de dedos flácidos para cair no chão, esquecidas, e um tremor percorreu a consciência coletiva de um povo despreparado para entender o que via. No centro dessa tempestade de atenção, movi-me com propósito sem pressa, o caminho áspero rangendo sob meus pés, minhas vestes brancas esvoaçantes, brilhando como um farol na escuridão industrial. Cada mineiro, trabalhador e fazendeiro vogarte por quem passei congelou, antes de se separar rapidamente diante de mim. Os mais próximos recuaram, instintivamente colocando distância entre eles e a força palpável que emanava de mim, enquanto outros foram atraídos por ela como mariposas para chamas, esquecendo suas tarefas mundanas, enquanto a curiosidade e o temor subjugavam seu senso de autopreservação. Uma mulher corpulenta com cabelos ralos e poeira cinza sujando, seu rosto soltou um grito de alegria irregular. Quando meus olhos pousaram sobre ela, os mais próximos correram para recuar. Eu não sorri, mas permiti um segundo de contato visual, olhando profundamente para ela, assegurando-lhe que ela tinha sido vista. Outros não conseguiam esconder a hostilidade de seus rostos, aqueles que eram leais à agrona ou que acreditavam na propaganda mal concebida que foi transmitida sobre mim, mas nenhum deles teve a coragem de expressar seus sentimentos ou impedir meu progresso. Alguns, os mais inteligentes deles, correram. No momento em que alcancei os portais para o segundo nível, eles já estavam um caos. Os guardas estavam lutando para encontrar seus grupos de batalha e manter qualquer coisa parecida com uma formação. Eles estavam gritando um com o outro, ninguém aparentemente disposto a aceitar a responsabilidade do comando. Oficiais de Relictombs, os funcionários e atendentes encarregados de monitorar os portais, estavam de pé ao lado, torcendo as mãos e olhando nervosamente. Quando minha intenção os atingiu, todos diminuíram a velocidade até paralisar. Alguém fez uma oração ao Vritra. Querendo que eles me ouvissem e me entendessem, controlei minha aura e me aproximei para ficar a uma distância de fácil audição. A coisa em minha mão se torceu ligeiramente quando parei, olhando de suas laio para os soldados e guardas. Metade deles olhou para mim, suas armas erguidas nervosamente diante deles, mas metade não conseguia desviar os olhos do artefato. Um dos atendentes, um homem mais velho, caraca, com um longo bigode grisalho e vestindo as vestes oficiais de um escriturário de Relictombs, encontrou coragem. Ele deu alguns passos trêmulos em minha direção e ergueu o queixo, seus olhos evitando cuidadosamente minha mão. Esse foi Ciceris Vritra. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Você está preso por crimes contra a Lácria, por ordem do alto soberano. Ele terminou mais forte, ganhando confiança enquanto falava. Quando sorri para ele, aquela confiança se estilhaçou como dente sob uma marreta. Ele recuou, tentando se perder nos outros oficiais, mas eles recuaram também, sacrificando na pira da minha atenção. Mas eu não estava lá para intimidar ou matar magos de baixo nascimento, mesmo aqueles cegos demais para ver que eu estava do lado deles. Eu não vim aqui para derramamento de sangue. Nenhum de vocês morrerá aqui, a menos que insista nisso. Deixar. Fuja dos Relictombs e volte para casa para o seu sangue. Ainda assim, eu não conseguia me sentir certo sobre a escolha que estava dando a eles. Eu fui um enceifador por muito tempo para não ver a armadilha nele. Realmente, foi uma escolha de como morrer. Ou eles ficam e lutam contra mim em uma disputa irremediavelmente unilateral ou fogem e esperam ser caçados e executados por forças legalistas. Todos os não combatentes se separaram e correram, fugindo como insetos repentina e inesperadamente expostos à luz. Os guardas trocaram olhares sombrios, mas ficaram. Eles entenderam a escolha. Um homem alto gritou, e os soldados se reuniram em seus grupos de batalha. Escudos, tanto mágicos quanto mundanos, foram levantados contra mim. Eu mantive minha posição. Outro grito e os feitiços começaram a voar, iluminando a zona escura com azuis, amarelos e vermelhos brilhantes. Raios de fogo e lâminas de vento impactaram a barreira de mana que cobria minha pele e minhas vestes, desviando-se inofensivamente. Minha mana ondulou como uma sombra escura, tornando o contorno do meu corpo cinza. O fogo mágico diminuiu, então parou. Deixei passar um segundo, então empurrei minha mão livre para frente. Uma nuvem negra saiu de minhas mãos, espalhando-se sobre meus atacantes em um instante. Ele surgiu dentro e através deles, minha magia vazia queimando a mana dentro deles. Para um homem, eles desmoronaram, a reação de repentinamente expulsar toda a sua mana deixando a maioria deles inconscientes. Alguns me encararam do chão, choramingando ou sufocando. Esperando morrer. Eu marchei passando por eles, deixando-os onde estavam. Dar a eles uma escolha apenas sobre como morrer parecia errado. Era assim que a grona operava. Eles escolheram se manter firmes. Talvez eles fossem cegamente leais à grona, mas talvez estivessem apenas irremediavelmente presos em um sistema no qual nasceravam e viveram cada segundo de suas vidas dentro dele. Eles ao menos sabiam que havia um mundo fora das paredes muito próximas pressionando-os. Ocorreu-me que eles provavelmente não poderiam vê-lo. Mas eu podia ver. E eu também poderia escolher. Lançando um rápido olhar para o campo de magos caídos, caídos, mas vivos, eu ativei um dos portais para o segundo nível e atravessei. E achei o segundo nível exatamente como eu esperava. O pátio contendo os portais de subida e descida, que coroava o final do longo boulevard que atravessava o coração da zona, era uma onda de atividade organizada. Uma centena de magos, talvez mais, cercaram o pátio, armas em punho e feitiços ativos, isolando os portais. Outros vinte se apressavam para montar uma série de dispositivos em arco diante dos portais. Pequenos grupos de pessoas permaneciam nas bordas do pátio, fora do cordão de isolamento e nas sombras dos prédios mais próximos. Os dispositivos eram construídos com invólucros de metal fosco e tingido de azul contendo grandes cristais de mana que haviam sido cuidadosamente esculpidos em tigelas côncavas. A fiação pesada corria de um para o outro, acorrentando-os todos juntos e, finalmente, para um tanque de vidro cheio de líquido azul borbulhante. Vários dos magos pularam com minha aparição, virando as armas para mim. Foi Ciceris Vritra. Um mago de cabelo preto e barba bem aparada latiu, fazendo uma saudação. O resto ficou atento e seguiu o exemplo. Dispensei a formalidade. Sula, as coisas correram conforme o planejado. O alto ágido cardidã acender róio assentiu vigorosamente. Sim, foi Ciceris. A resistência era limitada e ele acenou com a cabeça para alguns corpos dispostos nas proximidades. A luta tem sido pior em outro lugar, eu sei, mas nossos esforços para preparar o seu, o que quer que seja, foram desimpedidos e estão quase completos. Outro homem, que não usava armadura ou traje de batalha e andava de peito nu, exibindo orgulhosamente sua pele de bronze e forma esculpida, correu e fez uma reverência rapidamente. Momento perfeito, como esperado, Digimon Dinamed Bloodgved, alto mago em Itri, disse com sua nitidez habitual. Todas as plataformas Tempus Varp na cidade foram destruídas, como você ordenou, exceto uma atualmente sendo defendida por Igblood e Rinyorn. A luta é feroz lá, mas eles não podem resistir. Mais dez minutos e os corpos de seus soldados se espalharão pelo chão dos Relictombs, enquanto meus conjuradores cuidam da plataforma. Com as plataformas de recebimento destruídas, essa será a nossa única maneira de entrar e sair, Sula acrescentou, apontando para a série de portais permanentes que permitiam o trânsito entre o primeiro e o segundo nível. Eu poderia dizer que ele estava buscando garantia de que o plano não resultaria em nós sendo presos ou invadidos. Não é a única maneira, eu disse em vez de tentar aplacar o homem. Meu olhar seguiu a linha da Avenida Central até onde eu podia ver o brilho distante do portal de ascensão primário mesmo daqui. O som de passos blindados se aproximando fez minha cabeça girar, principalmente devido ao leve empecilho em cada passo. Seu rei te curvou-se ligeiramente e os dois ascendentes deram um passo para trás, dando-nos espaço, com os olhos no chão. Meu lacaio tinha sangue respingado em seu rosto e armadura. Você gostaria que eu pegasse isso, se te serias? Ele perguntou, seu tom uniforme. Eu tinha certeza de que apenas eu notaria a rigidez em sua voz e postura. Estendi o item que havia carregado no primeiro nível dos relictombes. Uma cabeça decepada, mandíbula aberta congelada pelo rigor mortis, língua negra e enrugada como uma lesma salgada. Seu rei te não demonstrou escrúpulos ao aceitar o apêndice oferecido. Ele o ergueu para olhar nos olhos mortos e fixos, então foi até a bateria de mana que alimentaria os artefatos que eu havia projetado. O resto dos magos recuou, seu trabalho feito. Tudo estava pronto. Se o rei te baixou a cabeça no líquido, que imediatamente começou a brilhar, então rapidamente se retirou da matriz. Os cristais esculpidos de cada dispositivo começaram a emitir um zumbido ressonante, depois a brilhar em um tom correspondente ao líquido azul e, finalmente, a projetaram das visíveis de mana no ar, bombardeando os portais com energia bruta. O efeito foi imediato. Os portais cintilantes saltaram e estremeceram, suas superfícies sutilmente móveis subitamente vivas com ondas de choque e estrias multicoloridas. Ondulações e ondas rolaram da moldura do portal, colidiram e ricochetearam em todas as direções ao mesmo tempo em todos os portais. E você tem certeza que, Digimon se interrompeu no meio da pergunta. Eu sabia que não precisaríamos esperar muito para ver a prova de que os artefatos estavam funcionando. Os ascendentes ao redor voltaram seus olhares para dentro, observando. Eu fui acompanhado por alguns outros indivíduos de alto escalão, Anvald Dinamed Blood Torpor, Arlovd Igblood Devane, que eram ambos altos magos de suas respectivas fações da Associação Ascendente e a Edegard de Nirmala, bem como Iglor de Frost e sua neta Enola, mas eles ficaram em silêncio, simplesmente observando, esperando. Em poucos minutos, um dos portais mudou. Ele se esticou, suavizando momentaneamente, as ondulações se dissipando, e uma figura apareceu dentro dele. Dragote, sua forma larga preenchendo todo o portal, carrancudo, seu rosto tenso, fora do bombardeio de mana, mas ele se foi novamente quase assim que apareceu. Um minuto se passou e ele apareceu de novo, entrando e saindo de outro portal tão rápido que piscar significaria perdí-lo. Ele repetiu suas tentativas inúteis com cada portal por vez, mas os portais foram desestabilizados pelo bombardeio de mana e não mantinham uma conexão forte o suficiente para completar a transição. Assim que chegou ao segundo nível, já estava sendo atraído de volta ao primeiro. Não havia como passar pelos portais enquanto meus artefatos permanecessem no lugar, fortalecidos pela mana restante de Orlaet. Outros começaram a aparecer também, vários de uma vez em cada moldura do portal. Depois de apenas um minuto, uma ondulação correndo pela superfície de um dos portais cruzou um homem assim que ele apareceu, esfolando a pele do lado direito de seu rosto. Ele se foi novamente em um instante, e as tentativas de romper os portais cessaram abruptamente. Uma torcida começou, liderada por Inola de Igblood e Frost. Fiquei junto aos portais algum tempo depois, parabenizando todos que vinham relatar e dando ordens quando necessário. Uma lenta procissão de iguords de meus aliados Igblood chegou quando eles tiveram certeza de que a luta havia terminado e os portais foram desativados, procurando expressar sua gratidão com o mesmo punhado de banalidades enquanto bajulavam garantias de que eu de fato sabia o que estava fazendo. Eventualmente, chegaram notícias de que a última das plataformas receptoras havia sido destruída, o que tornou impossível para qualquer um usar um TempusVarp ou portal dedicado para nos alcançar. Meu plano tinha sido um sucesso. Virei meu rosto para o céu sem sol, aproveitando o calor que projetava em minha pele. Tantos desses últimos meses foram gastos no subsolo em laboratórios ou bunkers que era bom ficar sob o céu aberto, mesmo que fosse uma construção de magia. Um punhado de embuers permaneceu com o equipamento, bem como dez grupos de batalha para garantir que ninguém tentasse qualquer tipo de sabotagem. Eventualmente, éramos apenas esses guardas, eu e um paciente se o reit deixados no pátio, os ascendentes e nobres tendo cumprido outras obrigações. Ou se retirado para suas propriedades e pousadas para comemorar e descansar. Se o reit se arrastou na perna dolorida, claramente desconfortável. Esperei que ele quebrasse o silêncio entre nós. Você tem certeza disso? Ele finalmente perguntou, sua voz baixa. Comecei a andar e fiz sinal para que ele me seguisse. Descemos a larga avenida central que continuou ininterruptamente até o portal de ascensão principal para o resto dos relictombes. As pessoas nos observavam passar de vitrines e varandas de pousadas, sem saber o que estava acontecendo. Não conseguimos garantir que apenas meus apoiadores estivessem dentro da zona, é claro. Meu povo fez o melhor que pôde, com a associação dos ascendentes, reduzindo propositalmente o fluxo do tráfego, enquanto os nobres espalhavam boatos, encorajando aqueles que não eram nossos afiliados a sair, mesmo que temporariamente, mas muitas das pessoas que viviam dentro da zona, aqueles que serviram na economia que cresceu em torno das subidas, eram neutros ou mesmo ignorantes de nossos esforços contra a grona. Alguns eventualmente se mostrariam totalmente hostes a nós. Eu sabia. Há muito aqui fora de nosso controle, continuou-se o Ritch, sua atenção mudando constantemente enquanto ele, por hábito, observava qualquer ameaça impotencial. Maneiras como isso pode dar errado que ainda nem consideramos. Eu sei, respondi. Se esse argumento viesse de qualquer outra pessoa, eu teria assegurado a eles que cada variável havia sido contabilizada, cada camada do plano projetada para ser infalível, mas se o Ritch entendia o que estávamos enfrentando tão bem quanto eu. Anos para planejar, poderíamos ter aperfeiçoado essa jogada. Mas esta é a guerra, se o Ritch. E quando você está lutando contra deuses, o tempo não está do seu lado. Tudo se resume a isso, não é? O tempo, se o Ritch fez uma pausa e eu parei para olhar para ele. Por quanto tempo podemos alimentar o artefato de disrupção? Quando o Caera voltará com Arthur? Podemos aguentar mais tempo do que levar a grona para descobrir uma maneira de entrar. Eu não o lembrei do que nós já havíamos conquistado. Tomamos metade de sesclar, fugindo dos exércitos de agrona, envergonhamos seu legado de estimação, matamos um de seus soberanos do clã Vritra e agora o bloqueamos dos próprios relictombs, e, em vez disso, deixe-o desabafar seus medos. Corremos muitos riscos nas últimas décadas, series, mas isso, parece que nos encurralamos em um canto sem saída se o Ritch respirou fundo e acrescentou, minhas desculpas. Eu não duvido de você, eu, eu levantei minha mão e ele ficou em silêncio. Lembre-se, não estamos tentando vencer esta guerra. Apenas para se opor a um tirano. Mas eu não acho que esta será a nossa última posição. Tenha fé. Em Arthur? Ele perguntou, franzindo as sobrancelhas na rara demonstração de frustração genuína. Na humanidade. No destino. Em mim. Faça sua escolha. Eu sorri e acariciei seu rosto de forma provocante, como se pudesse limpar sua carranca. Todo mundo precisa de fé. Esses deuses, os azura, dependem dele para manter seu controle sobre aqueles que eles chamam de inferiores. E as pessoas também precisam disso, elas precisam acreditar em alguma coisa. Se realmente queremos quebrar o domínio de agrona sobre eles, precisamos dar a eles outro lugar para colocar sua fé, mesmo que apenas por um curto período de tempo. Apenas para fazer a transição para o novo mundo que estamos tentando construir e se morrermos tentando. Se o Rit perguntou, a emoção se esvaindo dele. Então morremos bem, Cecília. Onde estou? Eu me perguntei, me afastando de algo que se movia abaixo de mim. Uma cama de videiras e raízes emaranhadas se contorcia em um chão de pedra, me empurrando e fazendo meu estômago revirar. Meus olhos se arregalaram enquanto eu traçava o caminho das videiras. Elas cresciam no chão, nas paredes e no teto sem começo nem fim, me envolvendo completamente. E enquanto se contorciam, eles se contraíam ao meu redor. Apenas o caminho a seguir estava aberto, embora o caminho diminuísse a cada momento. Comecei a escalar as vinhas, mas minhas mãos e pés eram constantemente puxados para o chão, e toda vez as vinhas me agarravam, ameaçando me agarrar e não me soltar. Perdi todo o contexto do tempo quando primeiro me apressei com as mãos e os pés, depois de joelhos e, finalmente, rastejando para a frente de barriga como um verme. As vinhas e raízes me esmagavam, me sufocavam, e meu coração batia contra o peito enquanto meus pulmões lutavam para respirar, e de repente tive certeza de que morreria ali, estrangulado pelas vinhas. Um farol verde esmeralda brilhou em algum lugar à frente. Desesperadamente, puxei-me em sua direção, agora pressionado por um gigante punho verde. Cada centímetro à frente exigia tanto esforço e energia que eu tinha certeza de que não conseguiria. E eu não, não muito longe. Uma videira enrolou-se em meu tornozelo, outra em meu braço direito, e, em seguida, uma videira negra coberta de espinhos alcançou minha garganta. Uma mão se estendeu da luz. Sua força delicada parecia familiar, parecia olhar em um espelho, e eu o agarrei com uma força frenética. Em contraste, a mão tinha o tipo de força calma e inesorável que associei à grona. Essa certeza pura e inabalável de confiança. Deveria ter esmagado minha própria mão, mas, em vez disso, fui puxado pelas videiras até deslizar para um pedaço de grama aquecida pelo sol. A mão me puxou para os meus pés. Lentamente, por algum motivo com medo de olhar, meu olhar seguiu o braço esguio até o gracioso arco de um ombro e a pele lisa e sem marcas de um pescoço, meio escondido sob o cabelo cinza prateado. Finalmente, encontrei os olhos turquesa. Tecia Eralit. Minha embarcação. O que está acontecendo? Eu perguntei, frustrado com a fraqueza da minha própria voz. Eu me senti como uma criança choramingando diante dela, mas a elfa estava completamente à vontade nesta clareira no centro de uma tempestade de trepadeiras e raízes estrangulantes. Onde estamos? Em sua mente, ela respondeu simplesmente. Você está sonhando e seu subconsciente está tentando transmitir o que está acontecendo dentro de nós. Uma espiral verde escura, parecida com uma cobra, bateu contra mim, e eu dei um passo nervoso em direção ao centro da clareira, tendo que ficar a menos de um braço de distância de tercia para evitar tocar nas paredes móveis. Afastei uma mecha de cabelo castanho empoeirado do meu rosto, sem saber o que dizer. É o guardião do sabugueiro. Ela continuou, lançando um olhar pensativo e triste ao redor. Nosso corpo absorveu seu núcleo de mana. Integração. Nunca soube. Ela balançou a cabeça maravilhada. Quando o núcleo se dissolveu, a vontade da besta do guardião da floresta de sabugueiro foi liberada. Assim como, suponho, eu também. Ela deu de ombros, como se esse segundo ponto não significasse muito para ela. A vontade irrestrita está se alimentando da mana agora integrada em nosso corpo. Isso está nos separando. Meu corpo, eu resmunguei, a palavra nosso esfaqueando como uma adaga em minha mente cada vez que ela dizia isso. Um sorriso sem humor brincou nos cantos de seus lábios, mas não consegui ler a intenção por trás de sua expressão. Mesmo enquanto conversávamos, a clareira em que estávamos estava encolhendo. Um pulso com um batimento cardíaco lento corria por eles a cada poucos segundos, e com cada batida eles cresciam. Tentei fechar os olhos, querendo me concentrar, mas não consegui. Um sonho, lembrei-me. Como faço para pará-lo? Havia fogo frio nos olhos da elfa quando ela respondeu. Você controla. Apenas, ela fez uma pausa, observando uma gavinha de videira frondosa se desenrolar ao lado do meu rosto. Você não pode. A vontade da besta do guardião de sabugueiro não é apenas mana para você dominar. Leva tempo, foco e um pouco de sorte. Não temos tempo. Este corpo estará morto dentro de uma hora. Rui os dentes e dei um passo ameaçador em sua direção. Quando ela olhou para mim com pena e diversão, de repente me senti como uma criança fechando punho para um adulto. E eu odiava isso. Então você vai morrer também, eu resmunguei, lutando para manter meus sentidos e não ceder ao desespero. Eu não acho que você... As palavras ficaram presas na minha garganta quando eu me lembrei dela lutando pelo controle do meu corpo quando Grai me atacou no Victoria. Eu não quero morrer, ela admitiu. A medida que as videiras pulsavam e cresciam, ela caiu de joelhos e recostou-se, sentando-se confortavelmente entre as plantas retorcidas. Em vez de olhar para ela, descobri que também estava sentado, embora não tivesse feito um esforço consciente para fazê-lo. Mas estou disposto. Somos combatentes inimigos, Cecília. Se nos encontrássemos em lados opostos do campo de batalha, estaria pronto para dar minha vida para derrotá-lo. Aqui, se eu pudesse trocar minha vida pela sua, não valeria a pena? Isso não é ponto. Eu comecei, então parei de novo, mastigando meu lábio enquanto lutava para encontrar as palavras. Estratégicamente, ela estava certa. Ela não era ninguém, apenas o recipiente para minha reencarnação, enquanto eu era o legado. Se ela se sacrificasse aqui para me destruir, por favor, implorei em um sussurro rouco, pegando as mãos dela. Minha vida foi roubada de mim, tudo por causa de um acidente do meu nascimento, algo que eu não pude controlar. Eu nunca pedi nada disso. Eu só quero minha vida de volta. Você pode entender isso, não pode? Tive uma ideia e comecei a falar mais rápido. Eventualmente, a grona vai me mandar de volta para o meu próprio mundo, eu e Nico. Você, você pode ter este corpo de volta quando eu me for. Eu prometo. Eu vou fazer a grona. Tessia soltou uma risadinha musical, depois cobriu a boca e olhou para mim com uma doentia fusão de alegria e pena. Estrelas acima, você nem vê a ironia, não é? Sentei-me ereto e olhei para o elfo. Você não entende nada. Você não tem ideia do que eu passei. Suas sobrancelhas se ergueram enquanto a diversão em seu sorriso se esvaia, deixando apenas tristeza. Nada que você já fez, nenhum pensamento que você já teve, é um segredo para mim. Engoli em seco, incapaz de explicar o súbito frio e desespero desesperado que apertou o meu peito. Tanto sobre Arthur faz sentido, agora, sabendo, tudo uma videira tão grossa quanto o meu braço envolveu a cintura de Tessia como um abraço, e ela arrancou uma flor dourada dela, girando-a entre os dedos enquanto falava. Sua maturidade, sua confiança, mesmo quando criança. E eu pensei que você seria o mesmo, tendo vivido duas vidas, mas ela encontrou meus olhos e o segurou. Você é uma criança. Atrofiado. Comecei a responder, mas ela continuou falando. Você não teve duas vidas. Nem mesmo um. É por isso que você não pode ver o que está sendo feito com você. Você sabe, claro. Mas você não vê. Peguei minha mana, querendo nada mais do que queimar a alma do elfo da minha mente, mas minha magia se foi. Eu estava indefeso, vazio. Foi o meu pior pesadelo tornado realidade. Em meu desespero, não percebi a trepadeira envolvendo meu braço direito. Quando finalmente percebi o que estava acontecendo, me afastei dele, mas ele me segurou. Então eles estavam em cima de mim, essas gavinhas verdes brilhantes, florescendo com flores carmesim, prendendo meus braços e pernas, envolvendo minha garganta. E tecia apenas observava com aquela tristeza distante. Eu queria chegá-la, implorar, mas não pude fazer nada. Eu estava paralisado. O guardião do sabugueiro estava sufocando minha vida, tanto no sonho quanto fora dele. Eu estava morrendo. Eu não podia acreditar. Parecia tão sem propósito, tão vazio de significado. Pelo menos minha morte na Terra foi minha escolha. A única maneira de assumir o controle. Mas isso, isso foi, eu acordei. A sala estava escura e, a luz ondulante de uma tocha acesa, as sombras pareciam trepadeiras subindo pelas paredes. Eu me encolhi diante deles e meu corpo queimou. Engasguei de dor, e uma mão com pele de mármore acariciou meu cabelo enquanto um rosto pairava sobre mim. Havia uma intensidade assustadora na forma como a grona estava me inspecionando, mas eu não conseguia compreender a emoção por trás do olhar. O que? Eu tentei perguntar, mas minha garganta estava seca, os músculos do meu pescoço ainda doloridos onde as videiras me estrangularam, exceto que tinha sido um sonho. Apenas um sonho. Silêncio, Cécio querido. Seu corpo lutou para lidar com a integração e a liberação da vontade da besta, mas você passou pelo pior. A grona acariciou minha cabeça, falando em um tom baixo e calmante enquanto me cutucava com dedos invisíveis de mana, massageando minha mente para ajudar a me acalmar. Não duvide de si mesmo. Você se saiu maravilhosamente bem. Inclinei-me para a sondagem mental de seu poder como um felino implorando para ser acariciado. Reconhecer esse fato me deixou doente, mas eu estava fraco e cansado demais para resistir. Em vez disso, meu olhar vagou pela sala e percebi que não estávamos sozinhos. Vários outros magos estavam de pé ao redor da mesa ou nas sombras. Estávamos em um laboratório ou em algum tipo de oficina de imbuers, mas não o reconheci. Quem onde? Mais uma vez, meus pensamentos e voz falharam antes que eu pudesse criar um pensamento completo. A grona assinou com a mão e os outros magos rapidamente começaram a sair pela única porta. Estávamos trabalhando para manter seu corpo unido enquanto você lutava pelo controle da mana dentro de você. Eu fiz uma careta, tentando me lembrar do sonho, a sensação de meu corpo sendo dilacerado pela vontade do guardião sabugueiro, o que Tessia havia dito, mas tudo estava começando a se confundir agora. Ainda assim, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Você não está me dizendo algo, eu disse, observando o último dos magos desaparecer, como as bordas esfarrapadas do meu sonho. A expressão de a grona suavizou, e ele olhou para mim como se eu pensasse que um pai deveria olhar para sua filha. Você está confuso, Cecil, e não há de admirar. Você precisa de tempo para descansar e se recuperar. Eu não podia discutir com ele, não agora, não sobre isso. Algo se agitou dentro de mim. Senti sua consciência presente logo abaixo da superfície, observando, esperando, simultaneamente curiosa e cautelosa. Havia também o guardião do sabugueiro, agora dócil. A mente de Tessia pressionada contra a minha como uma enxaqueca crescente, mas a besta pesava em meu estômago e me dava vontade de vomitar. Por que você o impediu de me matar? Eu perguntei, sem saber se o espírito desencarnado de Tessia seria capaz de responder. Houve uma longa pausa e pensei que talvez ela não pudesse ou não quisesse me responder. Então sua voz soou em minha cabeça, clara e brilhante como um sino de prata. Tenho uma promessa a cumprir. Engoli em seco, mas não podia deixar para lá. Quando você lutou pelo controle, antes, você estava tentando nos matar. Onde estava essa promessa então? Ela não respondeu. Venha agora, vamos levá-la para o seu quarto, disse a grona, fazendo-me estremecer. Eu tinha quase esquecido que ele estava lá. O que você conseguiu é incrível, um feito que nenhum outro redutor conseguiu em muito, muito tempo. E em breve, você terá a oportunidade de testar o quão poderoso você se tornou. Doendo a cabeça e revirando o estômago, deixei-me ajudar a levantar da mesa, que só então percebi estar coberta de runas indecifráveis. Pisquei várias vezes e tentei lê-los novamente, mas não eram nada que eu já tivesse visto antes. Minha pele se arrepiou ao olhar para eles. Algo está errado, pensei novamente. O tom de a grona, as runas, os sonhos, sutilmente, retirei um pouco da mana remanescente na mesa gravada com runas, encarregando-a de manter a memória dessas runas e seu propósito. Eu não tinha núcleo para canalizar a mana, mas não parecia precisar de um. A mana fluiu através de mim tão facilmente quanto o sangue em minhas veias. Instintivamente, infundiu meus músculos, oferecendo força ao meu corpo trêmulo. Eu estava ciente disso de uma forma que nunca tinha estado antes, como se meus sentidos se estendessem diretamente para a atmosfera, abrangendo o ar, as paredes, o chão e até a mesa em que acordei. Senti tudo como se fosse parte de mim. A grona esticou o braço, sorrindo calorosamente. Passei por ele, evitando sua mão enquanto envolvia minha mente e pensamentos firmemente em mana. Assim como meu benfeitor, as runas não decifradas pesavam muito em minha mente, sua verdadeira intenção também escondida sob uma fachada.